Sensacional! Inveja é foda, pô. Mas, ô, você devia ter ido na dos anfas. Jogava uma de 20, uma de 20... Meu amigo, Torraga, amor, que você jogou uma de 40, Torraga. Esse negócio de pra sofrer, mendigando, é melhor ir pra pôr do sinal. Tome no cu, meu irmão. Não, é, mas aí você... Aí você... Aí você fica falando que eu zerei a máquina. É melhor se fuder de vez logo, Torraga. Vamos beber, vamos chegar no... Vamos lá na Mil, ver se ela tá pagando. Vamos ver se a Mil tá pagando. Será que a Mil tá pagando, Torraga? Starlight... Não, aqui, eu tô jogando o meu louco. Essa mulher aí, essa é mais traiçoeira que a outra, tá? Faz uma escadinha nelas, faz uma escadinha. Como é assim, 20 vai até 100. Vamos ver aqui. Não, 5 de 20, pô. 5x, 30. Faz uma escadinha, Pela, aí te dando mais. Desconto já. Vamos, caralho, vamos com ele miserável. Pagou 40, de 40 pagou 14. Então ainda tá bom. Pô, dá um coelho aí, mano. Ó, Dan, de cá é o coelho, porra. Oi? Vim pra 200. Tem... Tem como tu enxerga, por favor, aqui, meu amigo? Tem... Ô, Zanf. Oi? Não, não tô bem não, porra. É foda, velho. O cara tá com 12x aqui na minha cara, eu nem vi. Pera aí que eu já te dou dinheiro, mendigo. Então bota um prato de comida. Pera aí, mendigo. Segura aí, mendigo. Ajuda ele lá. Ô, Zanf. Ajuda aí, Zanf. Segura o mendigo. Vai, o mendigo. Ô, mendigo, toma dinheiro, ó. Milho. Milho. Aí, ó. Então bota um prato de comida. Cara, toma. Cara, não pô foda. Meu amigo com o dinheiro, comemorando 27 reais, velho. É, velho. Aí é de lascar, velho. Aí é de fuder, velho. É de fuder. Dá 900 conto agora. Pra você ver aí, a situação é diferente. Vitor. Ô, Zanf. Zanf, eu tava na aula VIP, Zanf. Você sabe o que é 27 reais? Ô, Zanf, eu não sei o que é 27 reais, porque eu não tenho 27. 27 reais é 27 mais do tudo que você tem. 27 vezes mais de tudo que você tem, velho. Ô, Adelaninho pagou bem, velho. Pera aí. Ganhei mil reais, não, Adelaninho? Só tu raio. Zanf, um milho pobre mesmo. Mil milhas, Zanf. Mas, velho, dá tempo. Só tu raio, velho. Só tu raio, velho. Dá tempo. Dá tempo ainda. Tá no vento, velho, também? Tô. Tô aqui. Tô aqui. Tô só na sablinhada aqui, ó. É. Tenta vezes 10x tá na tela. Tenta vezes 10x tá na tela. Ainda dá. Vezes 17, mais 81. Tem um 300 conto já. Tem um real, ó. Vezes do raio. O Zanf tá com 1.300 e tá jogando 20 centavos. Não dá. Tem que tá comendo não, velho. É. Eu tô errado, né? Você só tá dando... Todo mundo pobre, todo mundo fodido e eu que tô errado. Ah, eu não tô, não. Eu tô aqui, né? O Zanf, o Zanf, sabe qual é a parada? É melhor. O caba tá aqui, ó. Ah, precisa escata, velho. Situação de ponte. Eu sou bom, mas sou limpinho. Situação de ponte do que tá nessa porra aí. É o mesmo que tá aqui pedindo. Vitor, gente... Fala um cartaz e fica lá, me dá uma migalha. Vitor, gente rica. É assim, velho. As pessoas ficam ricas porque elas são muxiba, sonegadoras. Tá ligado? Caralho. É, minha amiga. Aonde der pra ganhar dinheiro, ela ganha. Por isso que ela é rica. Pois é, Meloque, eu vou ter que ir pra São Paulo agora. Vou ter que tentar mudar de vida. Como todo bom e velho nordestino, eu vou ter que ir pra São Paulo. Mas aqui, ó. Pra não falar que não teve, vou botar uma de sem conta aqui, de maluco pra vocês aqui, porque meus amigos pobres ficaram impressionados. Os caminhais furtivos. Ah, não é raro. É, nossa. É, isso é o caso bastante estressivo. Já foi, Nery. Bota 300 aí, Zanfa. Eu te pagando um combo de passaporte, Vitor. Olha lá. É, ó. Zanfa, se você botar 300, eu boto mil de novo. Porque eu fui invertido. Os 300 era eu ter coragem de colocar, né? Peraí, né? Obrigado, o Anderland. Mano, o Anderland me deu mil reais aqui, brincando, velho. Boa, Zanfa, foi um e cinco, né? Ó, calma, Vitor. A Starlight, ela é uma menina que nos surpreende, tá? Aí, ó. Entendi. Surpreende, ó, Vitor. Vai daqui, vai dali. De repente, pá! Você perdeu tudo. E aí, chegou na hora boa. Chegou na hora boa. Chegou na hora dos amigos. O Zanfa fazendo a play, ó. Agora vai. Agora vai, ó. Não ouvi, não ouvi. Não, não ouviu, mas o efeito tá batendo. Eu não sei de nada, não vai ver. Fala assim. Ei, Alex, Zanfa, tá cheio de dinheiro aí, Zanfa. Não, Alex, não cai mais nada, nem muda, velho. Vai, velho, tira a maldição. Sai, Alex, sai! Vai vir coração, ó. Coração! Rapaz, é uma bela quantia. Coração! Coração! Caralho, olha. Tá bom. Calma. Izamega. Que torraga! Izamega, olha aí. 76, macromênito. Tem quatro rodadas, ainda dá pra buscar um pagamento aqui. O que é, velho? Pinga mais um. Puta, Pankz! Banjo! Pô, 32 reais, ganhou uma quantia boa, hein, velho? Quanto é que foi a aposta? É feio. Por quê? E aí, Vitor, como é que você tá aqui? Cara, eu tô liso, velho. Eu tô aqui, né? Você perdeu tudo, velho? Então, Vaz, que é só não falar. Você vai saber, né? Eu apostei sem. Vai pagar. Já bem, pode chorar aí. Chora aí, cachorro. Mutado. Oxe. Chora. Aqui vai pagar, ó. Tô torcendo pra você sucesso, amigo. É, Zanfa. Talvez não pagou, mas... Real é dinheiro que eu dei pro Vitor ali, bebê. Não, não deu não. Gostou sem ele? Não deu não. Não me deu não. Ele perdeu 5 reais ainda, bom. Ô, Zanfa. Já que tá assim, eu vou procurar um jogo de 60 centavos, velho. Bebê, você só tá com 60 centavos. Vai no Big Best que é de 10 centavos, Vitor. Não, 60 não. 35 centavos. É de conversa. Ô, cachorro. Depois que você chegou na minha vida, só deu errado, velho. Foi, velho. Mas pra que você ia querer uma quantia tão alta de dinheiro também, né? Você é pior que rapariga, meu irmão. Pra destruir a vida do cara. Vai tomar no cu, velho. Véi, você não precisa daquele dinheiro, velho. Você não precisa acumular tanto, né, mozinha, velho. Meu cartão se paga sozinho. É alto o suficiente. Aqui tá pago só. Ô, Reni, não é errado, Reni, velho. Vim aqui na espécie. Deu ruim, velho. Deu ruim pros caras, ó. Alex, deu ruim, ó. Aqui deu ruim, velho. E deu aí também. Talvez pra você deu bom, Reni. Tem alguma coisa que deu boa hoje. Rapaz, deu ruim também pra todo mundo. Deu ruim pra todo mundo hoje, velho. Danfim, eu vou jogar um tanto de mil aqui. Eu coperei o coperdinho. Mil! Mil eu assisto. Mil eu assisto. Starlight. Outra de mil. Mentira, Starlight, mano, se pagar mil, velho. Meu Deus do céu. Todas as tensões voltadas para a Torraga. É nessa que o cara fica milionário. Na Starlight, se pagar... Ou muito pobre, ou muito pobre. É 21, Torraga. É 21 na cabeça, Torraga. Eu não sei com esse viado, não. Que loucura. A Starlight é... Eu tô com você, Torraga. Me chame Yagi. Tô com você, velho. Nossa, hein. Eu não consigo esse viado, não. Torraga, você vai ganhar dinheiro. Nem me seguiram, filho da puta. Olha a correta. Eu não sabia, meu irmão. Torraga, você tá com... Torraga, você tá com 4,300, Torraga. É isso que eu tô vendo? Eu tô doido de você, Torraga. Véi, eu tô torcendo, velho. Eu tô torcendo. 4,30, velho. Cala a boca, cachorro. Vai tomar no cu, cara, vai tomar no teu dinheiro. Não é o outro rapaz que tá em situação de guichê, não. Aí é 8,00, né? Ah, vamos lá, já começou bem. Já começou bem, já começou bem. Vou te falar que é uma quantia bem considerável, hein, tá bem, então, aí, velho. Vamos rezar pelo Banjo vim aí. Ó o Banjo. Banjo. Boa. Banjo. Vai construir o resultado. Vai construir o resultado. Vamos, mulher. Tá bem, então, velho. Cadê o Banjo? Banjo. Renilso. Tocando o Banjo. Nem o que você perca tudo, velho. Ainda vai dar 3,300. Tem X num crazy com o e-flip, né? Tira o Alex da sala. Tira o Alex da sala. Dá tempo ainda. É isso, Zanzan, velho. Manda aí um. Dá tempo. Manda o Banjo, filho da puta. Tira o Alex da sala. Tira o Banjo. Banjo. É agora, hein. É agora, hein. Cabo pouco. Pelo amigo Banjo. Já é o Banjo. Pô, diabo. Bom, gente. Pô, diabo. Ih, diabo, velho. Esse é o 29 rodada, tá 7x. O Zanfa ganhou 4. Cara, o Zanfa, ele é aquela coisa, né, velho? Calma. Vamos olhar pro meu dinheiro, não. É o cara que tá sempre em situação de guichê. Tá faltando Banjo, viu? Ô, Vitor, você... Acho que dessa vez... Ô, Zanfa, eu tô... Ô, Jabo, eu tô em situação de viaduto. Não fala comigo, não. Você tá no rodoviário, Vitor? Não, dá tempo de salvar. Se vier um apinho, um de outro aí. Lagar o Vitor na rua, Jabo. Lagar o Vitor na rua. Muita conversinha. Muita conversinha. Onde ele tava lá, né? Onde ele tá aí? Eu acho que vai dar errado, velho. Aparentemente. Tá abaixo. É? 600 conto pro saco. Ô, Zanfa, olha de recolher, Zanfa. Bota aí, bota dele. Bota dele. Bota 200 reais aí. Eu vou lá recolher. Zanfa, bota uns 300 reais, Zanfa. Bota 200. Ô, é, bota uns 300 reais. Ô, é. Vai recolher, vai recolher, vai recolher, vai recolher, vai recolher, vai recolher, vai recolher. 300, Zanfa. Recolheu, 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 recolheu. Vamos! Zanfa, uuuh. Será que vai agora, hein, velho? Ele vai recolher, ele vai recolher agora, 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 ó, ó. Não, acho que não vai. Sabe qual é a foda, Zanfa? É o seu espírito, Zanfa. É o seu sucesso, amigo. Essa vai ser mais baixa que a outra aí. É o seu espírito, Zanfa. Vai. Mas certamente vai dar certo, velho. Vai com pensamento positivo. Ixi, cachorro latindo desse jeito, velho. A redonda esses 350 reais, né, velho. Esse Starlight nem tá querendo pagar, não, velho. Cara, tá pagado, tá pagado, tá pagado, tá pagado, tá pagado. Não, 140 pra cobrar esse dinheiro do Hago, ó. Foi. De maluco, hein. Mandou um 5 orgânico ali, hein. Ixi, velho. De maluco, ó. De maluco. Pô, 34, pô. Tá bem, velho. Deixa eu fechar aqui, velho. O Mil dá uma facada no Alex, velho. É isso, velho, velho. Alex chegar, zica tudo, velho. Não, velho. Pra dar pra dar azar, velho. Vai tomar no cu. Levanta o chuvaco, rapariga. Pera aí, agora foi o que ele pagou aí. Ah, meu Deus. Então roubou meu dinheiro junto no meio do meu dinheiro. Ô, Zanfa. O cara tá recusando. O cara tá botando dinheiro, Zanfa. O cara não tá que nem um ziota aí, Zé Buceta, não. Eu paguei aqui. Pagou porra nenhuma, rapaz. Sua passagem foi interação do povo. Foi interão, não foi, velho. Foi na inteira. Ano 0 a 0. Calma aí. Torraga pegou de volta. Me fudi aqui. Levou meu dinheiro, velho. Torraga. Vamos, mano. Aqui eu me fudi, velho. Nossa, tomou. Vai, caralho. Ele deu o cu aqui. Vamos. Cara, em vez de 15, em vez de 17, velho. Deus fica aqui agora no meu. Joga o banjo, mulher. Vai. Levanta o suvaco, quenga. Eu não vou apostar mais nessa mulher, não. Mandou. Mandou. Eu tô te lutado com essa mulher hoje, velho. Essa mulher não tá pagando, não. Vamos tentar o sugar lá, mas... É pro 21, filho da puta. Tá aí, tá aí, velho. Ela dá multiplicador, David. Quando ela levanta o suvaco, tá bom. Levou um pouquinho. Voltei pros 4K. Pronto. Não, não. Vem com essa, não. Vem com essa. Ô, Zanfa. Ô, Zanfa. Deixa eu ver, tu jogando? Tô jogando. Zanfa, você é legal. Tô com ele agora. Zanfa, você é legal, ó. Deixa eu te ver jogar, Zanfa. Agora, que nem gente. Vou fazer um saublet, tá? Estratégia saublet. Você tá preparado, Victor? Sem chorar. Sem reclamar. Colocar 20, 40, 60, 80. Entendeu? Estratégia saubleta. Ô, Zanfa, tu viesse de onde? Da Bolívia ou da Venezuela, hein? Ai, meu Deus. Cara, eu vim de um lugar onde é que tem mais dinheiro que você. Tá? Eita, velho. Que humilhação, velho. Ok. R Torraga ou Café Branco?